Querem que eu diga isto, é? Ok, então vá. Não. Não é o programa de entrevistas da CBS. É um filme da Netflix comigo, Bruno Salgueiro, a distribuir pontapé. Pronto, aqui no script podiam ter dito que os pontapés eram distribuídos para mim. Eu levei os pontapés, eu não os dei. Quem vai à guerra dá e leva. Tu apenas levaste mais. Não se esqueçam, os nerds dos filmes vão ver. Eles sabem. Ele deu 10 pontapés com o pé direito, 8 com o esquerdo. Isso parece aquela cena do Frank Dux no final do Bloodsport. Agora um laço de comitê também. Olha, já o encomendei. A sério? Gostaste dinheiro com isso? É verdade, pá. Depois tens que me dizer se é muito mau ou se é só francamente horrendo. Eu sigo aquele gajo, o Viking Samurai, de vez em quando. Agora já não sigo. Agora já não sigo tanto. Ele antes era um bocado conciliadora e ele até era um bocado contra aquela vibe negativa que existe contra o Seagull e tentava ver os pontos positivos e eu até gostava disso. Mas o gajo, desde que começou a entrar nesta cena também dos filmes e a treinar com o Don da Dragon Wilson para um combate qualquer e não sei o quê, o gajo começou a ficar muito cheio de si próprio, percebes? Mas eu acho que era o que ele queria desde o início. Ele está-se nas tintas. Ele quer ser um personagem de ação. Quer ser um ator de ação. Ok. Um título enganador logo à partida. 60 minutos não tem só 60 minutos. Tem mais que isso. Mas não muito mais, o que o torna bastante eficaz na proposta. Aviar porradão non-stop pelas ruas de Berlim para salvar a custódia da filha. Pelo caminho, Octavio Bergman recorre à ajuda de Bruno Salgueiro, o carismático personal trainer das dicas do Salgueiro e que hoje regressa ao VHS para nos contar tudo sobre a sua breve participação em uma das mais frenéticas produções Netflix deste ano. Aqui entre nós preferimos chamá-lo de Bruce Willow. Willow. Atenção. E agora, deixa-me ver se o Moçaf aqui vem com isto. Ish-B-Rus-Zi-Tzu. V-A-S. Santinho, Daniel. Santinho. Olá, Bruno. Eu não sei se tu percebes ponta de alemão ou se foste para lá só... Não? Não, pai. E os alemães têm aquele hábito horroroso, pai. Eu acho que eles não tiveram o mesmo pedigree de educação que nós portugueses temos. Nós, se tivermos 10 pessoas à mesa em que 9 são portuguesas e há um estrangeiro, nós temos o cuidado de falar minimamente inglês para essa pessoa não se sentir excluída. Mas nós somos uma espécime rara na Europa a fazer isso. Pois, aqui na extima, pronto, o nosso português. O nosso inglês é porreiro ou porreirito muito também por causa dos filmes, não é? Safa. Sim, sim, sim. Mas os gajos, eles falavam ali um bocadinho, de vez em quando lembravam-se que eu existo e falavam um bocadinho, mas regras já era tipo... Ele é só um extra. Ele é só um extra e ainda por cima vai lá de Portugal onde a gente costuma passar férias. Está-se bem. Não, quando era one-on-one impecáveis, mas quando eles estão todos juntos, esquecem-se. Depois põem-se ali a conversar uns com os outros e eu, ok, está-se bem. Convém falar de que a camaradagem ali foi de facto bastante boa. Não estou só a dizer isto porque provavelmente eles podem não ouvir, não é? Porque sempre estamos a falar em português. Ah, sim, esquecem então. Não vão ouvir, de certeza. Não te preocupes. Como é que tu chegaste aqui a esta produção? Tu fizeste algum casting? Não, olha, já há uns tempos atrás por causa do... E há bocado vocês referiram ao Bruce Willow para quem não sabe é o meu canal inglês que eu desde há uns tempos para cá há uns 5, 6 anos eu já tinha o canal português das dicas do Salgar numa plataforma de YouTube onde dou dicas de treino e nutrição e não sei o quê. Muito virado para o fitness, não é? E, aliás, virado para o fitness. E eu senti que havia qualquer coisa que eu poderia fazer porque já tinha os meios para então criar um canal de YouTube em inglês mas mais virado se calhar para os estantes e para falar sobre artes marciais mas sempre com a vertente do fitness também até porque eu noto que os artistas marciais no geral têm algumas dificuldades em saber o que fazer no ginásio para ajudar a sua performance atlética. Portanto, eu descobri um mini nicho e comecei a fazer bastantes coisas aí mas sempre com a dica de marketing pessoal, não é? É fazer alguns vídeos a brincar com filmes conhecidos fiz alguns spoofs ou alguns sketches em reel em simultâneo, não é? Exatamente. Para criações. a brincar do Van Damme a brincar com o Ninja Americano 5 a brincar com esses filmes todos que nós adoramos, não é? E são muito fixos aquilo é notável o que tu ali fazes sem dúvida. É, por acaso foi uma cena que me deu mesmo muito prazer fazer parecia que era de género o canal português era trabalho e o canal inglês a dada altura é tipo olha, é o meu hobby e então estava a gostar imenso de desafiar-me e a dizer é pá, ainda consigo fazer umas coisitas. Por causa disso muita malta do meio começaram a seguir começaram a fazer like começaram a partilhar inclusive pessoas como o Skored que antes entraram em contato e falaram comigo e não sei o quê Opa, fantástico. O que foi muito bom, não é? Não estava nada à espera mas a parte disso houve uns quantos de coordenadores de duplos também que começámos a trocar umas palavrinhas e houve um que é um rapaz que é o Hachi é o Thomas Hachikolu é o nome dele e mais conhecido por Hachi que já foi da equipa do Jackie Chan de duplos Opa, tu viste aquele vídeo de como nagearam o Jackie Chan e os duplos todos ao longo da carreira dele vieram nas costas dele fizeram-lhe uma mega surpresa Opa, é incrível Já está a chorar É lindo É lindo Ele sabe que deve também muito da carreira dele àquela malta toda que estava ali atrás dele, não é? Sim, sim, sim É pá, uma cena brutal Eu olho para isso e não consigo não lacrimejar E então Thomas que era uma pessoa muito, muito conceituada no meio é alemão mas já correu o mundo inteiro a gravar e ele agora é das pessoas mais famosas a fazer previs Para quem não sabe previs é quando nós, por exemplo nós temos uma luta que vamos gravar fazemos os ensaios e a pessoa que grava ou melhor normalmente a equipa de duplos grava um previs que é tipo um preview para passar ao realizador para ele dizer sim aos sopas E que costuma dar um material extra em documentários sempre bom Do melhor que há até porque muitas vezes infelizmente muitas vezes depois na edição ou o realizador ou o crew de realização alteram aquilo pega naquilo e altera e é do género olha, a malta que estava a fazer o preview os duplos tinham aqui feito aquilo de uma maneira um bocadinho mais limada apesar de ser feito num armazém com caixas sem os uniformes ou sem os equipamentos sem o guarda-roupa mas pronto Tínhamos ali uma tripla pirueta uma coisa assim completamente louca da cabeça e os gajos não, vamos tirar isto assim muito casualmente Metei a cara da Rita Pereira a gritar Agora falta aqui um corte da atriz a olhar Acontece uma das vezes um duplo caio de cornes no chão mas de repente é tipo não, não aqui bom, bom é meteres um slow motion da Vitória Guerra a dizer É tipo os filmes porno às vezes quando passam para a cara deles cortam parte da ação Podes querer-me meter aquelas caras eu não precisava de ver isto Não precisava de ver isto Obrigado Uma cena de sexo que se calhar demorou tipo 30 minutos com esses cortes acaba por parecer que demorou uma hora Sim, sim Magia da edição Então eu já estava meio despidos e depois aparecem completamente despidos e coisas assim de género Mas essa parte ninguém se importa que seja talhada Exato Sim, essa parte é fácil de lixo Quando eles estão de roupão a beber o chazinho Esse Thomas é um gajo muito conceituado e já tinha feito parte da equipa que fez o The Witcher A série A série da Netflix Sim E ele é conhecido por ser meio maluco com a câmera O gajo anda com a câmera com a steady tipo por entre as pessoas que estão a lutar não é? No meio ali da malta que está com as espadas e com os punhais e com as coisas todas que eles usam no The Witcher por exemplo Epá, o gajo é uma máquina do caraças portanto ele é ainda por cima o gajo é the real deal porque o gajo é tipo ele é um bom duplo ele é um excelente duplo ele é um coreógrafo também apesar de não ser ele que coreografa normalmente hoje ele trabalha muito em consonância com outro tipo que é o Tolga o facto dele conseguir ser performer mas ser também o gajo da câmera dá-lhe assim uma é um gajo muito multifacetado e então foi ele que entrou em contato comigo há uns tempos atrás há uns valentes tempos atrás há um ano um ano e meio e disse está aqui um projeto mas de Portugal não ainda antes disso ele já tinha dito qualquer coisa de general gosto muito do teu trabalho podes mandar o teu currículo se a favor eu mandei o meu currículo pronto o meu reel de vídeo e mandei o meu IMDB e não sei o quê ele disse pode ser que um dia trabalhamos juntos e eu mandei mas nem fiz mais caso disso e não é que passado então bastante tempo sei lá se calhar para aí oito meses ou dez meses o gajo então voltou a mandar mensagem e era precisamente para trabalhar neste projeto ele antes disso é importante dizer isto ele antes disso falou com o David Chan provavelmente porque o gajo pronto pensou a malta da Europa porque estava a precisar de duplos da Europa para fazer qualquer coisa e o David Chan não podia e ele disse olha mas o Bruno Salgueiro ah já sei o que é foste o plano B portanto eu acho que provavelmente até foi o plano B mesmo com franqueza mas o gajo vira-se ai pois é pois é como é que não me lembrei antes o Bruno Salgueiro pois é pois é lá está porque ele já tinha entrado em contato comigo portanto o David ao dizer-lhe isso o gajo manda mensagem dizer olha se calhar a desta trabalhamos juntos podes vir para o Budapeste daqui a dois dias e eu bora vai sim Budapeste? Budapeste foi gravado em Budapeste o filme foi todo gravado em Budapeste não pode todo? todo posso estar a dizer um disparate que eles depois foram fazer uns pick-up shots em Berlim sim eles devem ter aqueles gerais eu estou a imaginar quem mora lá topa isso à distância então perceba espera lá isto não tem nada com a nossa não sei o filme é quase todo corrido em ruas é de noite ruas escuras mais ou menos tem muitas reconhecências durante o dia sim mas tu tens alguns shots gerais de Berlim e tens o mapa são só establishing shots são insertes são insertes que eles estão eles gravaram isso depois ainda fizeram mais uma semaninha ou mais uns dois ou três dias em Berlim de facto e a equipa de arte ele estava brutal eles encontraram ali uma zona que de acordo com eles eu estive em Berlim já duas vezes mas não me recordo tão bem de zonas específicas mas eles dizem que aquela zona parece mesmo Berlim os gajos meteram os pósteres fartaram-se meter pósteres de bandas e de cenas assim paradas parecia mesmo Berlim por acaso ok 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 o Octavio ou Octaman a alcunha dele ele é um lutador de MMA Mixed Martial Arts que tem um dilema para resolver o seu agente e amigo de longa data marca um combate importante no dia de aniversário da sua filha Octaman recebe um telefonema da sua filha a dizer que está a contar com ele para o aniversário e que quer que ele leve o bolo de aniversário em seguida enquanto está a preparar para subir para o ring recebe também um telefonema da ex-mulher a dizer que já sabe como é que ele é e que ele vai falhar à promessa que fez à filha e que se não estiver na festa em uma hora lhe retira todos os privilégios de ver a filha então é nesta altura que a vida do Octaman dá uma volta de 180 graus e ele começa a correr contra o tempo a correr desalmadamente exatamente opai eu não sei se a vocês também tiveram este feeling mas eu quando comecei a ver o filme a partir deste momento em que ele começa a correr fez-me lembrar uma outra produção alemã que é o Cor Lola Corda com a Franca Ponta Antena é verdade narrativamente é no mesmo sítio e é mesmo assim um filme curto porque estes 60 minutos têm tipo menos de uma hora e meia de duração então se tirarmos os créditos e o Cor Lola Corda também é um filme muito curtinho deixa lá confirmar eu lembro-me de ser um filme mesmo assim daqueles de uma hora e vinte uma hora e vinte é a duração do outro sim e o dilema de um é muito semelhante ao dilema do outro e são filmes daqueles do género vamos pegar nisto isto é non-stop é um contra-relógio do princípio ao fim e a ideia é colocar o espectador ali numa com uma injeção de adrenalina em algumas vezes ele olhava para o relógio e via o tempo que faltava e era o tempo preciso para o fim da duração do filme para o fim do filme sim eles tiveram esse rigor sim faz sentido com o timing o que é fixe o combate do Octaman estava viciado e a máfia entra no seu encalço porque o seu agente fez um acordo ele pelo caminho ele vai buscar uma gata ou um gatil para oferecer à filha aqui o ator principal é o Emílio Sacraia espero não estar aqui a cometer nenhuma atrocidade ao nome dele ele já foi duas vezes campeão nacional da Alemanha em full contact e é um ávido praticante de parkour e é cantora o gajo é o homem do chato ofício pá sim mas isso do cantor eu acho que é mais um hobby do que outra coisa ele no Instagram tem 600 e tal mil seguidores eu acho que ele é uma estrela na Alemanha mas 600 e tal mil seguidores não sei se isso é diz-nos isso não é porque tu tiveste o Otávio o Otávio não é que ele se chama tiveste o Emílio em cima de ti tiveste o Emílio em cima de ti portanto eu imagino que vocês devem estabelecer uma espécie de ligação física e afetiva enquanto estavam a treinar foste o saco de pancada dela sim e não sou sim mas quando me convidaram era para fazer um pequeno papel e eu fiz um pequeno papel pronto sou o Bruno depois de lá me deram o Bruno pois eles nem se deram ao trabalho de mudar o nome fez o Bruno do Sacha Baron Cohen isso é time Bruno o Bruno é pá olha não me lembro qual é que era o nome mas havia outro nome havia outro nome acho que era Mickey depois o realizador diz não bora trocar para Bruno Bruno é bom Bruno é bom ok bora lá trocar para Bruno eu também só tenho uma fala portanto também não é por isso mas eventualmente quando lá cheguei disseram olha e por acaso olha calha bem porque assim ficas o duplo do do Emílio a sério e eu ok eu nem sabia quem era o rapaz ainda não fazia ideia quem era o rapaz e então assim ok por isso é que eu fiquei desde o início até ao fim e então descoloraram-me o cabelo depois de eu terminar o meu personagem que o meu personagem gravei em 4 ou 5 dias e depois então descoloraram-me o cabelo deram-me o cabo pareceu muito fixe apareceu o Roberto Leal e lá piseu de Octávio correr pelas ruas de Budapeste Budapeste dá uma sensação que tu és um bocadinho mais baixo e mais largo pois do que ele sim ele parece mais magrinho mais magrinho ele é a mesma um gajo musculado mas é assim agora a musculatura está parecida está semelhante até porque o gajo está bastante bombadão para este filme não sei como é que ele era antes mas presumo que não era tão bombado mas é um bocado mais alto de facto mas isso é pá a altura não era a diferença não era assim tanta que fizesse diferença o que quiseram foi que eu fizesse um bocado de solário porque aquela malta levou aquilo muito a sério eu pensava mas não há make-up para que é que é preciso eu ir para a cama de solário para estar mais bronzeado para aparecer mais o gajo é mais realista então fiz aquelas coisas eu assim é pá solário não mas pode ser aquela cena do spray tan e não sei o que então fui fazer aquela cena que as miúdas fazem quando vão a casamentos que besuntam-se todas com aquela cor de chocolate com creme de cenoura exatamente com creme de cenoura besuntaram-me todo e eu oh mãe do céu e pronto era aquilo que vocês estavam a dizer quando uma pessoa tão nova tem todas essas facetas não é a pessoa mais fácil de trabalhar do mundo agora da minha parte diva da minha parte eu não tive problema sério os coordenadores estavam a bufar com aquele gajo estava muito complicado porque é assim ele fisicamente é prendado o problema é que não só estava ainda a dar um schedule muito atramado e isso aí por acaso até estávamos do lado dele já não é pá coitado não estou a ter dó nem piedade do gajo mas por outro lado o gajo tinha ali uns tiques de vedeta bastante acentuados aliás o primeiro dia que eu chego lá aos ensaios eu vejo toda a gente a beber garrafas normais de plástico de água e o gajo para ele era só vidro mas isso é porque ele é ecológico eu até tenho ideia que não foi não e nós até nem estávamos a beber de plástico por acaso por acaso é mentira aquilo era fontes mas o gajo era tipo a água só bebe aquela água era assim uma cena mesmo já um bocadinho mais mais à frente e sim era um gajo assim um bocadinho difícil a coordenar as lutas e não sei o que ou a coreografar as lutas ele tinha demasiados inputs ou alguém dizia assim aqui dás um pontapé lateral e ele não, não eu não gosto de dar lateral e é de genre ok pronto não gostas de dar lateral eu acho que os corredores tiveram muita muita paciência com ele e depois uma coisa que ele fazia era ele não conseguia ensaiar ou não conseguia fazer as coisas sem ser a 300 a hora tanto que eu acho que e agora posso dizer isto que nenhum deles vai ouvir em princípio aqui mas eu acho que as lutas podiam ter ficado melhores se ele não tentasse ter tão rápido a fazê-las eu acho que ele estava a tentar a velocidade do Jackie Chan mas mesmo o Jackie Chan não faz aquela velocidade que nós vemos que aquilo é tudo undercrank metem tipo aquilo é gravado para aí sei lá 20 frames a uma cena assim então aquilo parece um bocadinho mais rápido que o que é não sei mas de resto não tive grande relação com ele mas tive muito melhor relação com outros atores por exemplo o rapaz que faz da gente dele brutal muita fixa o puto eu senti que há aqui uma clara aposta em fazer dele uma estrela de ação na Alemanha sim o filme tem um bocado esse ar de ser um suporte um veículo para o tornar uma mega estrela e ele tem tudo para isso atenção o gajo é físico o gajo é bonito o gajo como um ator quem sou eu para estar a avaliar atores mas pronto sendo o cinefile que sou e gostando de representação eu acho que ele está ali numa escola parece uma escola um bocadinho recente de representar sem representar parece que evita fazer expressões parece que tem medo de cair no overacting mas isso faz com que fique demasiado uptight ele está parado a olhar para os maus e em vez de ter uma reação do género em vez de estar tipo normal estava tipo assim parecia que até tinha os ombros caídos a olhar para eles fazia tipo assim sim ele tem um bocado aquela postura de bad boy street street rapaz street assim com mania que é bom cheio de atitude dos subúrbios muito urbana que cresceu nos subúrbios eu achei piada foi o o escultador dele do telefone nunca caiu apesar das glúteas nunca cai e tem bateria mas esse era o gimmick do filme eles tinham que ter ali qualquer coisa Bruno eu sei que tu não gostaste muito do filme mas eu por acaso até gostei eu não disse isso eu deduzo pronto eu deduzo Bruno não tens que dizer nada não tens que dizer nada mas olha eu gostei do filme apesar de não haver aqui nada de original no filme é um filme low profile mas eu encontro aqui alguns aspectos positivos para aquilo que é para o produto que é acho que é um filme coeso é pá tem alma tem uma história cativa é pá e depois tem um final ambíguo que é uma coisa que não é normal num filme destes neste género de filmes normalmente o herói chega ao fim e ganha e não sei o que e consegue e não sei o que e aqui tem um final ambíguo nós ficamos sem saber sequer se ele vive ou se ele morre é pá gostei que o realizador tivesse tido não fosse pelo caminho mais fácil exatamente ter aquele final embrulhadinho e bem entregue e tornou-se nós sabemos hoje em dia há aí blockbusters que nós vemos e no dia seguinte já não nos lembramos nada e eu consigo lembrar-me deste filme precisamente por causa do final o final fez com que eu desse-lhe outra preço ao filme por causa disso exatamente e as cenas de ação também estão competentes eu não sou especialista mas aquilo pareceu tudo bem feitinho embora se perceba em todas as direções que é um filme low budget é uma espécie de John Wick mais baratinho tem uma sequência de luta dentro de uma discoteca mas é uma discoteca mais pequenina tem uma sequência de luta não sei ali onde mas é mais reduzido e um espaço mais compacto tem um animal de estimação também fofinho que é o John Wick minhocão ele tem um gato vive a boleia disso mas ao mesmo tempo sente-se que quem está envolvido no filme é uma equipa competente eu pelo menos senti isso e dentro deste género desta categoria de filme de direto para vídeo de cinema de ação de porrada direto para vídeo é do melhor que eu vi ultimamente não é dizer muito mas acho que o filme tem as suas competências aqui é, está porra está porra houve ali algumas coisas que eu tive alguma pena por exemplo essa luta da discoteca foi encurtada bastante encurtada porque lá está ou porque ele aparecia mais tarde ou porque ele não ensaiava tanto ou porque ou porque se punha a dizer ah não porque é que não fazemos antes assim antes assado houve muita necessidade de modificar ou ele quis modificar muita coisa no próprio dia de gravação e perdeu-se tanto tempo com essas modificações que a meu ver foram toscas acho que era excusado fazer isso que depois o final foi encurtado dessa luta tanto que o Aristo que é o ator que estava a fazer com ele ele estava bastante frustrado porque de facto havia ali havia uma sequência mais emotiva de ação que acabava até com um golpe mais de jiu-jitsu do que propriamente com aquele golpe que acabou se não estou a erro era ele na parede mete o pé na parede e dá um pontapé no outro e caem os dois era assim uma cena qualquer do género mas acabava de outra forma e a luta estava um bocadinho mais bem distribuída mas ele quis mudar ali algumas coisas portanto perdeu-se algum tempo com isso mas fora isso fora isso eu acho que a ação está porreira daquilo que eu considero que poderia ter sido melhorar basicamente comentar aquilo que eu estava a dizer se não quisesse acelerar tanto o ritmo eu acho que havia golpes que estavam que poderiam estar um bocadinho mais perceptíveis tanto os outros atores como os duplos em particular os duplos eu era o único duplo português a maioria deles era tudo duplos de Budapeste duplos locais eram impecáveis apesar de terem um bocadinho menos experiência do que os duplos alemães ou do que ou do que os americanos ou uma cena assim eram miúdos muito a porreiros com vontade de trabalhar e não sei o que as cenas eu já sei o que o Daniel vai dizer mas eu tenho que trazer esta referência à baila no Damalician Man no Homem Demolidor o Paulo arranja a maneira de meter o Damalician Man em todos os episódios não sei como mas isto que o Bruno está a dizer faz-me lembrar que o realizador teve alguns dilemas com as cenas de ação com o Wesley Snipes porque ele era demasiado rápido e eles não conseguiam apanhar a ação o Stallone não conseguia ir atrás é isso? não conseguia e tiveram que lhe pedir que ele diminuísse a velocidade da coreografia para que eles pudessem filmá-la não é? pois e às vezes isso é um misconception as pessoas ouvem isso e pensam ah ele era tão rápido para a câmera todos nós somos muito rápidos para a câmera se fizermos as cenas a 100% por isso é que uma luta uma coreografia de luta nunca se faz a 100% ou seja cada vez que eu vejo alguém a fazer isso eu penso ou ninguém lhe disse e ele às vezes pode não saber ou então isto é infantilidade não é suposto eu ter uma coisa é dizer assim olha agora fica bem aqui o pontapé ser o mais rápido que conseguires dar porque a perna como é mais longa e tudo a câmera consegue apanhar e não há problema nenhum de vez o pontapé mais rápido do mundo agora com mãos em particular se tu começas a fazer coisas deste género é mesmo muito difícil a outra pessoa para fazer as reações e fingir que está a levar torna-se muito difícil tudo o que é pum 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 sim por isso é que as lutas do Cigal são muito confusas porque tu nunca percebes o que é que está a acontecer nessas é mais fácil porque ele não tem assim tanta ele não tem tanta carrada de golpes por segundo estás a ver agora nestas assim com pum 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 com bueda socos é tipo mas tu agora estás a dizer isso e há aqui um paradigma que é o o Jason Bourne os filmes de Jason Bourne pá nós estávamos habituados a ver a ação de luta corpo a corpo até pronto até um determinado ponto até aparecer o o primeiro Bourne sim e o primeiro Bourne é a coreografia e é a edição a forma como está eu não entendo a coreografia é tudo tão rápido os movimentos são talvez mais realistas não é? estamos a falar do Bourne Identity já do primeiro do primeiro também é passado na Alemanha creio eu não é? ou não e com a Franca Potente e com a Franca Potente é verdade também no elenco agora já fizemos já fizemos full circle aqui e então epá acho que se criou aqui um novo paradigma de ação com os filmes Bourne porque tu a ação é tão rápida e os ângulos de câmera são tão frenéticos e a edição também que faz com que tu epá o que é que rei que aconteceu epá percebeste que o o soco partiu de um lado mas só percebes que o outro gajo caiu ao chão o primeiro Bourne ainda é um filme de thriller de espionagem relativamente calmo vá isto só entrou em modo full on a partir do segundo que foi o Bourne Supremacy foi naquele em que há aquela luta com aquele aquele rapaz molato que está dentro de uma casa não é? ah não isso já é o terceiro que até tem aquela célebre que é aquela célebre sequência da câmera atrás quando ele salta de uma janela para a outra salta de uma janela para a outra ou de um terraço para uma janela e o câmera vai atrás e salta também é daqueles momentos de duplos o dois é contra o Carl Urban se não me engano é um estilo assumido até porque o coordenador de lutas é o Jeff Imada que é tipo um que gosta muito desse tipo de ele gosta muito desse tipo de contacto de contra-ataque ele é muito baseado na linha do Bruce Lee do Jeet Kune Do da arte marcial como se criou e não sei o que pronto e o estilo de corpo a corpo é tudo muito em resposta rápida e depois a câmera como há tanto movimento de câmera e como salta o eixo tantas vezes foi um bocadinho esses filmes que começaram a comprovar que é possível fazer estas cenas lutas de luta de uma forma mais avant-garde e que funciona porque às vezes tu só queres a violência não interessa durante tu até ficas até não é assim tão mal para o espectador ficar uns 7 ou 8 segundos sem perceber o que é que está a levar e o que é que está a dar é quase inebriado não é com aquilo é a vez impact 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 movimento e não sei o que e facas e blá 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 e para um lado e para o outro não sei o que e de repente há assim um último golpe ou um dois e de repente vês uma cara e é tipo ah ok quem está a levar é aquele ai não afinal é o outro ai até faz a pessoa ficar mais pum 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 e isso até isso é fixe isso é fixe e é um bocadinho uma coisa que ainda hoje temos que ensinar hoje há algumas pessoas da realização que é normalmente não se salta um eixo obviamente nunca se saltaria um eixo a fazer uma cena de diálogo mas podes saltar o eixo e muitas vezes podes e deves é cenas de luta não há problema nenhum para quem não sabe pronto saltar o eixo imagina se eu tiver aqui é 360 graus é 180 graus sim exato ou seja se tiver aqui uma câmera deste lado eu tiver a ter uma conversa com uma pessoa à minha frente se a câmera de repente passa para aquele lado é estranho a franca potente ficou ao lado esquerdo e o salgueiro ficou à direita é quase como se mudassem a orientação da câmera no jogo de futebol é isso nós não percebemos então mas o que é que se passa estão a chutar para que lado em português também se chama regra de ombros Bruno a proposta aqui é revermos a tua cena de pancadaria do filme e tu vais nos ajudar a desmontar a cena e a explicar passo a passo o que é que nós estamos a ver este rapaz é muito simpático era um dos duplos húngaros e era de longe dos mais simpáticos aquele alto que está atrás dele lá à direita é o único gajo que veio da Alemanha como duplo também não mentira não é o único a rapariga a mulata que faz de papel também está do lado dos bons ela também é alemã pronto este ator do meio é o homem mais cómico para que um gajo pode conhecer a vida porque é que são sempre aqueles que a gente menos espera é o toy era o toy lá do sítio é um gajo mesmo ator à moda antiga vês que o gajo tem ali aquela presença de ator tudo o que tu olhas para ele e parece que ele é é exatamente isso é um gajo com boeda graça com aquela voz grossa diz que vai beber meia cerveja ou que já não bebe e de repente está na vigésima cerveja é alemão o gajo é alemão esta miúda aqui da direita toda à direita esta loura é uma dupla também é uma dupla húngara é rija 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 pareceu 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 e está sempre a ser utilizada e já trabalhou também como dupla da Gal Gadot no porcaria de filme que nós gravámos que é o Heart of Stone Heart of Stone atenção que nós já fizemos um episódio sobre esse filme e tivemos a falar com a produtora cá em Portugal portanto o filme é ótimo tal como eu disse desse filme incrível do Heart of Stone nós de regra geral fazemos tudo em dois tempos ou seja eu quando dou um soco imagina que eu vou dar um soco mesmo à padeira assim eu não vou dar o soco assim porque senão a outra pessoa não sabe o que é que aí vem como isto é uma coreografia é uma dança é do género abro e depois é que dou ou então se eu der um golpe reverso câmera para me ver se eu der um golpe reverso eu peixo abro é tipo um, dois até porque ele ia dar esse golpe e o que eu faço é eu chego-me à frente enquanto ele está a encolher o golpe ou a preparar o golpe e quando ele dá o golpe é quando eu vou atrás para eu dar mais drama para eu dar mais efeito de eu desviei-me disto ui e eu levanto com isto eu chego-me um bocadinho à frente eu ajusto-me à frente para depois ele quando dá eu vou tudo para trás eu estou sempre a fazer esse jogo dramático como duplo mas o gajo não se lembrou dessa cena dos dois tempos portanto estou eu a ir à frente e o gajo acerto também cheio eu fiquei a mesma vez estrelos tipo pum foi a única cena e o gajo pediu uma imensa desculpa pronto para a malta não pensar que o gajo fez de propósito ou que é uma ganda besta o gajo foi mesmo ficou tipo oh I'm so sorry man porque o gajo é ator ele não é duplo o gajo é rija ela aqui ia bater pumba pumba nota-se que tem know-how olha mas a dada altura eu pensei que tu ias ganhar ali a luta tu ficas um bocado para levar dos outros aqui nesta sequência ela ficou um bocadinho triste eu lembro que ela ficou um bocadinho triste com esta luta porque cada vez lhe estavam a cortar mais pedaços de luta porque queriam queriam avançar e não sei o que portanto esta luta era gigantesca no plano inicial e no primeiro verso que a gente gravou era muito grande mas depois acabou por ficar com metade para a ida mas eu acho que isso poderá ter a ver também não só com as questões de treino do ator principal mas também eventualmente é com a questão da credibilidade do tempo que ele tem para percorrer então a distância numa hora percebes eu acho bem cortarem um bocado a luta eu também eu quando a vi pela primeira vez achei isto está boa da longa mas agora aí está olha lá está lá é quer perceber minimamente de movimento não é tipo há uma parte eu estou a começar um golpe de um lado e depois corta para o outro lado e estou a acabar outro golpe não tem nada a ver ainda por se tiveram um golpe bonito que eram rotativos queres ver olha oh estás a ver e passa para o outro eu estava a começar um golpe com a esquerda e metem o fim de um rotativo que até estava bastante bonito e que os gajos ficaram todos contentes na altura metem o fim desse do outro plano epá e isso pronto estragou um erro um bocado epá reparem que eu estou sempre a ajustar que o gajo estava reparem reparem a minha cabeça eu levo o golpe eu estou a fingir que estou grogo obviamente mas está muito bem sincronizado o golpe dele com a tua reação para ajustar-me para a câmera porque ele com o casaco e tudo ele mexe-se tanto para a frente e para trás atenção não estou a criticar estou só a dizer repara como ele está sempre a tapar-me tenho que achar a câmera estando grogo tenho que achar a câmera mas ao mesmo tempo estar na linha dos golpes dele repara depois desta primeira repara que há mesmo cuidado meu em ajeitar-me para olha olha aqui pum viste eu aqui estou sempre a tentar descobrir-me para a câmera porque ele vai tapar-me eu fujo ou vai tapar-me eu fujo qualquer duplo que já trabalhou há alguns anos consegue fazer isso bem o mais difícil é depois continuares a manter o acting e não sei o que mas pronto ali também estava grogo não precisava ter grande acting lá está ela não ficou muito contente com estas sequências mas eu acho que as sequências dela ficaram eu achei muito fixe eu desde assim sentia a Rothrock que eu não via uma mulher assim agir com aquela velocidade olha aqui espetáculo engraçado estes calções não são aqueles calções tipo calções tu usas habitualmente nos vídeos de treino não sei o que é um cara do treino ela aqui neste soco que ela vai dar acertou-me sempre eu estava a dizer assim olha acerta nele não acerta-se em mim pão não 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 ela estava a pensar o outro é ator e tu és duplo tu estás lá é para sofrer agora apareceu uns mariquinhas agarrados a ele era para a minha cara ele ia tentar agarrar a ele ela a bater-lhe sempre a dar socos no rabo e agora exato e agora chega pronto e dá o tiro a cena termina contigo no chão que é maravilhoso tipo tu é que terminas a sequência ali toma Portuga vai buscar o gajo tinha boi da graça porque o gajo estava sempre a fazer adlebs e o adlebs dele eu não percebo nada de alemão mas ele estava sempre a dizer as asneiras mais violentas e mais preconceituosas do mundo do gajo se o paneleirão era assim mas tinha boi da grata dito por ele como é que era há uma parte aquele careca pequenino que apareceu para lhe dar a arma não o careca faz assim sim e ele diz assim e ele vira-se para ele e diz assim tu que lá na rata que é tipo sua pequena ratazana vem cá dar-me vem cá dar-me a arma sua ratazana sua pequena ratazana como é que era eles depois com o ADR que troquem o que quiserem eu estou em character portanto vale tudo é uma parte em que ele era para mim ele nos ensaios e tudo ele punha o acting ele agarrava a minha cara quando eu estou ali levar para ele ele diz kickboxer acho que é panleiro kickboxer era dirigido a ti sentiste na pele eu acho que houve uma coisa que não foi bem explorada no filme e acho que foi um desperdício não terem explorado isso de outra maneira o facto da questão da empatia do público que acompanhava nas redes sociais a evolução do percurso ao longo do trajeto até ele chegar ao aniversário da filha mas isso só mostra um bocadinho na verdade é pá sim mas eu muito honestamente acho que isso podia ter sido melhor explorado para ele ganhar empatia e até malta tentar ajudá-lo a chegar ao destino a tempo e horas e agora um spoiler alert e ele não chega a tempo ao aniversário da filha pronto pois não pois não outro gajo muito a porreira e que é grande olha o gajo faz jiu-jitsu e é muito bom no jiu-jitsu é o gajo que faz de irmão irmão é primo deste assim maior que estava a lutar comigo faz de irmão dele ou de primo é primo não é acho que é primo eles são primos que é o que instiga também aquela cena de luta dentro do carro e não sei o que há uma cena de luta ah sim mas é um aliás é luta final é outra luta final sim sim é o gajo que ele também ele é o gajo que era um dos intermediários lá de com a máfia não é? gostei imenso dele gostei imenso desse desse ah lá mas ele parecia um franganote que até tinha medo e depois no fim afinal o gajo dá o peito às balas como se costuma dizer ah e a primeira vez que o vi nos ensaios o gajo aparece todo vestido a jiu-jitsu e não sei o que eu pensei ah este deve ser um dos duplos não era um ator todo contente a aquecer depois estava sempre a picar-se lá com o gajo que faz de Erbenko o nome do o aristo do personagem o tal da discoteca do lutador do outro lutador mas foi xírio olha foi uma excelente oportunidade o melhor que eu tiro daqui foi ter trabalhado com aqueles coordenadores porque o outro gajo que eu falei pouco até agora mas acho que merece tudo é o coordenador o coreógrafo perdão de lutas que é o Tolga chama-se Tolga de Erman foi ele que também coreografou as lutas do Witcher também e é muito amigo do Henry Cavill é pá e o gajo é uma máquina ele não dorme a pensar em lutas ele vê as lutas como uma forma artística ele até nem gosta de ver lutas dos outros que é para não influenciar ele é tipo ele vai pescar bocadinhos de artes marciais indianas indonésias chinesas japonesas o gajo pensa de uma maneira muito muito à frente e tem muito 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 conhecimento de artes marciais é uma espécie de um intelectual barra artista como é que ele se chama? diz lá outra vez Tolga T-O-L-G-A De Erman lê-se De Erman mas é com G é De Erman é assim que se escreve Correr contra o tempo é um dos mecanismos mais eficientes do cinema para criar tensão levando os protagonistas a ter uma desculpa moral para passar por cima de tudo e de todos para Gáudio do espectador inspirado em 60 minutos fiz um catálogo de 11 filmes que utilizam e bem o contra-relógio a favor da trama ponham esses cronómetros a contar pois vamos começar e o que eu vos vou propor aqui é cada vez eu vou referenciar um filme e vou vos desafiar a tentar adivinhar que prazo qual a duração que o protagonista tem para cumprir o objetivo mediante o filme que é cada um de vocês eu vou vos dizer vocês vão propor não vale ir à internet obviamente vocês vão dizer o tempo que acham que a pessoa tem para em cada um destes filmes para um determinado objetivo e quem ficar mais perto da duração certa ou se acertar o que é que nós ganhamos? ganham a apreciação dos nossos ouvintes pode ser? pode ser vocês dois pode ser é pá competir com o Paulo estás doido não, não vou perder vou perder pronto vamos ver sim, força ele diz isto sempre mas já sabe na cabeça dele está ansioso por ganhar porque ele não gosta de perder nem amendoins é verdade isso é verdade ora bem então começamos com o filme já aqui referenciado com o Run Lola Run que é um conterrâneo não é conterrâneo afinal não é conterrâneo de 60 minutos mas podia ser mais ou menos vá é um filme alemão que pôs o realizador Tom Tweaker no mapa e a atriz Franca Potente com o cabelo vermelho não é Tweaker é Tickwer pronto é Tickwer pois é Tickwer 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 se calhar nem é mas pronto é Tickwer mas Franca Potente é assim que se diz não é? está correto sim puseram a Franca Potente com o cabelo vermelho a correr deslocadamente por Berlim em busca de 100 mil Deutschmarks e a pergunta é quanto tempo tinha a Lola para arranjar esses tais 100 mil Deutschmarks Ui Tickwer 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 Bruno temos ido eu nunca vi o filme 24 horas não sei 24 horas não o Bruno diz 24 horas o Paulo diz eu digo eu digo 6 horas 6 horas e a resposta correta é 20 minutos ela tinha 20 minutos é verdade coitada pá não tinha tempo para nada portanto neste aqui era uma curta-metragem um ponto para o Paulo ficaste mais perto e pá fiquei mais perto por 5 horas e 40 minutos isto é como no preço certo certo a seguir Minority Report o meu filme preferido o meu filme preferido do Spielberg pós ano 2000 e que coloca Tom Cruise numa corrida contra o tempo para tentar provar a sua inocência de um assassinato que ainda não cometeu eu gosto muito deste filme não sei se vocês também gostam mas também que mais filmes depois do Spielberg fez assim de grande registro opa o gajo teve agora recentemente alguns muito aclamados pelo público o Ready Player One é fixe pelas referências é fixe mas estes filmes que ele fez agora que foram muito bem recebidos o Fablemans por exemplo que a malta gostou muito ainda não vi esse esse ainda não vi a malta também adorou este remake do West Side Story que eu não achei assim propriamente nada de especial mas a malta curtiu bastante continua a preferir o original esses filmes não é para fazer remake Daniel o que é que tu queres saber explica-nos queres saber quanto tempo tinha Tom Cruise para provar a sua inocência 3 dias 72 horas vou dizer 48 horas ganhas tu ganhou o Bruno Salgueiro o Tom Cruise tinha 36 horas porquê ficaste mais perto disse 48 horas só para fazer menção ao meu querido Eddie Murphy exatamente portanto estão empatados e vai sair o Axel F pá é? o Axel F com o entusiasmo é que vocês estão não será portanto o policia vai ser 4 tenho medo de ver esses filmes eu também já o Coming to America 2 é horroroso não digas isso eu gostei do filme eu gostei do filme e tenho muita receita eu tenho muita nostalgia em relação ao filme original também é a minha infância toda por isso que eu não gosto de constrangem eu adoro o Príncipe Nova Iorque hello America fuck you fuck you too bem vamos ao desempate Buried um dos raros papéis dramáticos de Ryan Reynolds aqui enterrado vivo dentro de um caixão eu não vi esse e com pouco tempo de oxigênio para viver felizmente tem um telemóvel para resolver o problema neste claustrofóbico filme de 2010 e a pergunta eu quero saber quanto tempo de oxigênio esta vocês podem tentar usar o vosso raciocínio científico e perceber quanto tempo de oxigênio é que uma pessoa estaria dentro de um caixão isto é o primeiro que é para eu arriscar a seguir vou dizer uma hora é pá isso é pouco isso é pouco então pá eu vou dizer duas horas que assim também não deve falhar por muito temos um empate por mais incrível que pareça temos um empate que é uma hora e meia boa aí é que cara agora o Speed Joseph Gordon-Levitt é um estafeta que pedala a alta velocidade em Nova Iorque e ele vê-se com uma perigosa encomenda armadilhada para ser entregue dentro dentro do tempo limite e depois andam uns mauzões atrás dele e ele tem que andar a pedalar é um filme que tem alguma genica o filme está fixe eu gosto é pá não me cativou quanto tempo tinha Joseph Gordon-Levitt para entregar a encomenda 30 minutos Bruno diz 30 minutos eu digo 45 e o grande vencedor é Paulo Fajardo tinha uma hora e meia uma hora e meia ok muito bem agora Countdown o único filme desta lista que envolve uma app estreou em 2019 e não deixou o público particularmente entusiasmado coloca a protagonista numa corrida quando uma sofisticada aplicação lhe dá para o telemóvel lhe dá poucos dias de vida quanto tempo de vida é que tinha a protagonista? ouça 2 dias Paulo diz 2 dias vou dizer 10 10 dias e o vencedor é Paulo eram 3 dias 3 dias que ela tinha nunca podia ser muito mais do que isso não é? a volta perde o interesse isto já está 3-1 não é? 3-1 para o Paulo Gone in 60 Seconds um remake estreado em 2000 realizado por Dominic Senna mas acima de tudo produzido por Jerry Bruckheimer e que é tudo aquilo que um filme de ação dos anos 90 deve ter ou seja Nicolas Cage tons de laranja planos oblicos ao pôr do sol e uma perigosa Angelina Jolie prestes a tornar-se na mega estrela que todos sabemos um grupo de assaltantes de carros tem X dias para planear e roubar 50 carros topos de gama lembram-se quantos dias? bem eu tenho ideia que era uma semana que eles tinham ou 5 dias se vá 5 dias vou dizer 7 dias então mais uma para o Paulo eram 3 dias 3 dias sendo que eram tipo 2 dias de planeamento e os assaltos aconteciam todos na mesma noite uma noite sim este aqui vocês não vão estar à espera Pulsação Zero Portugal a representar este telefilme do Fernando Fragata estreou na SICA em 2002 e aqui Alex é interpretado por Hélder Mendes e tem poucas horas para encontrar o antídoto para o veneno depois de se arrepender de uma tentativa de suicídio e quanto tempo tinha aqui o pobre Alex ele tinha que encontrar o quê? desculpa um antídoto para um veneno que ele tomou viram isto? viste isto Bruno? eu sei que o Paulo viu porque ele é fã do Fernando Fragata é pá sim mas já não vejo isso há anos ele devia ter meia hora meia hora parece pouco vou ter meia hora eu vou dizer uma hora mais outro ponto para o Paulo tinha quatro horas quatro horas pronto ai caraças exame exame mais um high concept na lista estreado em 2009 desta vez com um grupo de candidatos a uma sinistra vaga de trabalho dentro de uma sala fechada e uma folha de papel à frente na parede o relógio marca o tempo limite e o tempo limite era duas horas eu acho que era duas horas duas horas para o Bruno uma hora e meia mais outro prémio para o Paulo eram 80 minutos 80 caramba porque é que me tinha na cabeça que era duas horas eu vi esse filme na altura mas já foi há tanto tempo é giro o filme é giro o filme é giro Source Code um filme cerebral surpresa de 2011 realizado por Duncan Jones e protagonizado por Jack Gyllenhaal no papel de um soldado submetido a uma experiência científica que o coloca telepaticamente no corpo de uma vítima de um atentado bombista ao estilo de um videojogo tem várias tentativas e um curto prazo de tempo para resolver o mistério qual era esse prazo? aí pá isso aí agora é que já é eu por acaso lembro-me de ter visto o filme e gostei do conceito desse conceito olha eu vou dizer 24 horas outra vez eu vou dizer um dia eu vou dizer 8 horas 8 horas 8 minutos pá mais um pau palma poxa pá este gaste tem o instinto quando se vê tantos filmes não dá o palpite dele também foi distante para caraças pois foi não foi on the mark não te preocupes está muito bom adorei o ah claro que não é o Roadhouse aquilo está terrível não o outro o The Covenant The Covenant ainda não vi isto pá grande filme pá adorei 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 vejam o filme está brutal pronto maltinha palmas para o Paulo ele ganhou este desafio parabéns pá pronto tens aqui uma lista de filmes para ver os teus teus livros eu sei que tu deixaste-me ganhar eu sei que tu deixaste-me ganhar Bruno olha muito obrigado por despenderes um bocadinho do teu tempo um bocadinho não um bocadão mas já tínhamos saudades tuas o primeiro episódio que gravaste connosco foi sobre o Bloodsport foi sobre o Bloodsport exatamente que eu pensava que tu eras mega fã e afinal saíste com o mega fã mas é do Jackie Chan sou mais, sou mais eu já sabia agora sei agora sei por acaso por causa da tua abrangência da coreografia daquilo que eu vejo de ti eu até achava que seria mais Van Damme com os saltos mortais e com os saltos para aqui e para ali é capaz de ser mais parecido com o do Jackie o estilo do Paulo é o panda do panda do Kung Fu exato é agora ou rebola para a direita ou para a esquerda dentro dos filmes americanos os do Van Damme só há um filme americano de artes marciais que eu gosto mais do que os do Van Damme que é o é o best of the best ah o primeiro o primeiro o primeiro é um ganda filme é pá é muito bom acho o filme incrível é aquela e quando eles tiram as medalhas a equipa coreana tira as medalhas e vai entregar aos americanos ui choro sempre com isso é muito bom é brutal pá e a ideia de teres o James Earl Jones como treinador está de gênio está de gênio é claro que sim acho que já percebeste que eu também já ouvi que também tenho um afeto pelo filme mas não consigo pôr acima de alguns do Van Damme sim o Bloodsport e o Kickboxer são muito bons para mim são os melhores do Van Damme o meu favorito provavelmente até o No Retreat No Surrender a rendição incondicional provavelmente até o favorito do gás nesse filme no No Retreat No Surrender e no Black Eagle eu acho que tu vejo o Van Damme como um diamante em bruto já Bruno não sei se queres deixar aqui alguma dica onde é que aquelas coisas do costume onde é que as pessoas te podem seguir etc etc bom depende dos gostos mas é para fitness é dicas do Salgueiro tanto o Instagram como o Youtube etc se gostam mais desta vertente e que até tem algumas entrevistas também interessantes com alguns atores de filmes de artes marciais malta mais nerd vai apreciar de certeza incrível é incrível os convidados tu consegues é conseguir alguns que pá alguns que até já nem já nem nunca mais vou poder fazer nada com eles porque já faleceram infelizmente o Bob Wall culturado contra o Bruce Lee pronto esse para mim foi o meu no Enter the Dragon no Enter the Dragon é incrível e o produtor do Enter the Dragon o Andre Morgan que esse ainda é vivo e pá e foi para mim acho que a melhor entrevista que já fiz na vida ou o melhor podcast que já fiz foi com ele porque ele falou muito sobre ser produtor sobre obviamente conviver com o Bruce Lee sobre trabalhar no Enter the Dragon e nos outros filmes que ele também produziu e pá e foi uma honra do Caraças procurar por Bruce Willow nas redes sociais é Bruce Willow podcast no Youtube e vocês conseguem ter acesso a algumas dessas preciosidades caros amigos se gostam de pancadaria da velha guarda com rotativos de helicóptero e várias fraturas expostas então vieram ao sítio certo o VHS tem isso a rodos e muito mais e se não querem levar com um rotativo do Salgueiro nas ventas façam favor a vocês mesmos e sigam-nos nas redes sociais do costume e nos agregadores de podcasts FEMPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORP